É uma prática para você harmonizar a sua energia de per si. Então, é uma prática simples, que você vai envolver dedo por dedo. E você envolve o dedo e vai esperar até sentir a pulsação. Começou a sentir a pulsação, você vai cronometrar 3 minutos em cada dedo. E finalizando, você vai fazer uma concha, colocar assim e ficar 3 minutos. Aqui, vamos falar das energias que estão nos dedos. Estômago e baço pâncreas. Pim e bexiga, fígado e vesícula, pulmão e intestino grosso, coração e intestino delgado. Isso está relacionado com os meridianos da acupuntura. Quando você envolve os dedos assim e espera 3 minutos, você vai cronometrar 3 minutos em cada dedo. Você vai estar harmonizando as energias desses meridianos. Cada dedo também representa um elemento da natureza, 5 elementos da natureza. E no caso, estômago e baço, elemento terra. Rim e bexiga, água. Fígado e vesícula, elemento madeira. Pulmão e intestino grosso, elemento metal. E coração e intestino delgado, elemento fogo. Então, voltando para você fazer uma harmonização legal. Envolve o dedo. Espera sentir a pulsação. Você vai sentir a pulsação. E ali você vai cronometrar 3 minutos em cada dedo. Finalizando no centro da palma da mão. Mais 3 minutos. Aí você faz um equilíbrio da sua energia vital. Vai 3 minutos cada dedo. Cada dedo. Depois, no centro, no final. No final, você faz a conchinha. Sim. Põe no centro da palma da mão. E mantém durante 3 minutos também. Eu estou vendo ali o retorno também. E aí você fala ali o dedo mindinho. Tem o que trabalha. Então, por exemplo, o anelar tem tristeza. Correto? Ah, isso. Foi bom você falar. É porque cada dedo que está relacionado com cada elemento e cada órgão e víscera do corpo tem um sentimento negativo que desequilibra. No caso, o rim e a bexiga é o medo. É igual estar na imagem. Exatamente. O pessoal está vendo, né? Exatamente. O medo vai desequilibrar essa energia. Então, qual é a razão de fazer essa harmonização? E é muito bom ter colocado a imagem para lembrar sobre isso. Sentiu muito medo, o que vai acontecer? Você vai desequilibrar a energia do meridiano de bexiga e de rins. Então, você vai lá no dedo, o indicador. 3 minutos. Sente a pulsação começar e cronometra 3 minutos para harmonizar a energia do rim e da bexiga. Porque o medo é um sentimento negativo que afeta a energia do rim e da bexiga. Perfeito. A do meio. Vamos só para poder ser didático. A gente passa a passo. O indicador, você colocou o indicador do medo. Sim. Correto? Aí você tem o dedo do meio, a raiva. Raiva. Que está ligada a quais órgãos? É fígado e vesícula. Certo. Aí a gente chama isso de anelar, é isso? Anelar. Tristeza? Sim. Pulmão e intestino grosso. Que vai afetar a energia do pulmão e intestino grosso. E ali, no mínimo, acho que está em espanhol ali. Mas em ansiedade. Que vai afetar a energia do coração e intestino delgado. E o polegar? Polegar. O que está? É... Preocupação. Preocupação. E aí, no mínimo, acho que está em espanhol. Vamos lá.